No primeiro repá da Série C, o paisando o mandante da partida caprichou na decoração. O 48 nas cadeiras relembrou o número de conquistas no campeonato paraense. E na torcida, o mascote solitário tentava animar. Em campo, a iniciativa partiu do papão. Vinícius Leite chutou e a bola passou perto. A resposta dos azulinos veio com Ricardo Luz. A bola carimbou a trave. O paisando poderia ter ficado na frente, se não tivesse ninguém pelo caminho. Em cobrança de escanteio, Serginho de cabeça assustou. Os bicolores seguiam pressionando. Vinícius estava ligado. Aí o Remo começou a oferecer risco na bola parada. E nas investidas pelo lado esquerdo. O paisando tentava impor o ritmo. Nicolas ganhou no corpo. Tocou para Vinícius Leite chutar. Mas o xará fechou o gol. No cruzamento pela esquerda, Bruno Colasso achou Nicolas. E mais uma vez, Vinícius pegou. O papão teve uma boa oportunidade. O chute foi para fora. No torpedo de Charles, Gabriel Leite foi muito bem. Na volta para o segundo tempo, Paulo Bonamigo mudou. Wallace, o mesmo que salvou o Remo contra o Manaus, entrou no lugar de Hermel. Vai que a estrela do atacante brilhe mais uma vez. E não demorou muito para o Remo abrir o placar. Nesse belo toque, Hélio achou Ricardo Luz. O lateral avançou, cruzou rasteiro e o próprio Hélio recebeu a bola. E fez Remo 1 a 0. O Paissandu não se abalou. William Barros testou Vinícius. Em jogada iniciada por Hélio, Ricardo Luz cruzou. A bola sobrou para Carlos Alberto. O meia ajeitou para Marlon encher o pé. Remo 2 a 0. A pressão azulina continuou. Wallace fez Gabriel Leite se esticar todinho. Na cobrança de escanteio, Mimica cabeceou e a bola foi na trave. Os bicolores buscavam o gol, com Alex Maranhão e Elielton. Aí os treinadores fizeram um festival de substituições. Uma delas foi a estreia do atacante João Diogo, pelo Remo. Até que veio o gol do Papão. Na cobrança de escanteio, Wesley Matos, de cabeça, diminuiu para os bicolores. Paissandu 1, Remo 2. O jogo ficou nervoso. O que não interferiu em nada na postura bicolor. Quando pintou a oportunidade, Nicolás empatou a partida. 2 a 2. E quando tudo indicava que o jogo terminaria em empate, foi aí que, mais uma vez, brilhou a estrela do baixinho do Baenão. Aos 44 minutos, em jogada individual, o Alassi mostrou personalidade e virou o jogo para os azulinos. Remo 3, Paissandu 2. O Papão até tentou uma reação, mas faltou o tempo. Final de jogo. Remo 3, Paissandu 2. Com a vitória, os azulinos chegam aos 16 pontos na Série C. E se mantém no G4, a zona de acesso para a próxima fase da competição. Além de, por um fim, na série de jogos sem vitórias sobre o maior rival. Foi um jogo aberto, onde a equipe que soube aproveitar as oportunidades criadas acabou vencendo. Mas criamos muito e acabamos pecando aí em situações para finalizar e para chegar ao gol. Então é justo para a gente corrigir, para a gente trabalhar, para, obviamente, evitar esse tipo de erro. Porque temos aí ainda uma competição pela metade que a gente tem que buscar as nossas pontuações para a classificação. Tomou um empate no momento crucial do jogo, faltavam dois minutos. Poderia abater a equipe e o moral, a parte psicológica estava muito mais para o Paissandu, que estava reagindo dentro do jogo. E a equipe não desistiu, acreditou que era o jogo para a gente quebrar um tabu depois desses jogos e buscar essa vitória que com certeza vai deixar todos felizes, principalmente a nossa torcida.